Vamos agora ler, então, uma breve apresentação do próximo palestrante, que é o doutor Eduardo Augusto de Oliveira Ramírez, sócio do escritório especializado em direito público e empresarial, consultor de órgãos de regulação setorial e concessionárias de serviços, especialmente na área de telecomunicações. Foi consultor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, na elaboração de diversos regulamentos vigentes no setor. Foi presidente da Associação Brasileira de Direito da Tecnologia da Informação e das Telecomunicações, a BDTIC, e relator do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele é mestre em Regulação Econômica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP. Com a palavra, o doutor Eduardo, com o tema, O Poder Público e o Marco Civil da Internet. Bom dia a todos. É um grande prazer conversar com vocês aqui sobre o Marco Civil da Internet. Gostaria de agradecer a oportunidade da Fundap, agradecer ao Aguinaldo pela gentileza, do convite, das orientações que nos deu a respeito de como abordar e como trabalhar aqui com vocês. Eu até gostaria de aproveitar para mencionar o fato de que, para mim, é um prazer ainda adicional, porque parte muito grande da minha carreira foi construída trabalhando com servidores públicos. Eu advoguei durante 15 anos na APUSP, na Associação dos Professores do Ensino Oficial, por um período quase idêntico para a Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, da Universidade de São Carlos. Então, o convívio com os servidores, com o serviço público, é algo que faz parte da minha carreira desde o início. O nosso escritório também, no fundo, é um escritório focado no mundo do serviço público e das atividades públicas, da infraestrutura pública, e chegou na regulação exatamente dessa maneira, desenvolvendo atividades através do contato com o serviço público, e, na medida em que o Estado brasileiro foi mudando e foi reconhecendo a necessidade de delegar atividades, de absorver a capacidade empresarial em um grande número de atividades, a regulação, a regulação econômica, a privatização e outras formas de desempenho de atividades outrora reservadas ao poder público, passou a ser um campo de atuação em que nós nos especializamos. Então, vamos lá. Eu tenho a intenção de abordar nessa apresentação um viés um pouco mais publicístico, justamente mais estatal do tema do marco civil, embora, em princípio, o marco seja civil, não é verdade? Então, para quem, como nós, tem uma cabeça com um drive um pouco mais distintivo desse universo civil do público, vai ser interessante poder perceber, eu imagino, imaginei que pudesse ser interessante enxergar um pouquinho a forma como essas coisas se relacionam com a atividade pública. E elas são, vocês vão ver, bastante intrigantes, bastante desafiadoras. Então, a finalidade é discutir por que marco civil, por que essa lei tem um qualificativo dessa envergadura, um marco. Como a doutora Mônica mencionou, constituição da internet. Em seguida, passar rapidamente pelos princípios, que não vou repetir, a doutora Mônica desenvolveu com muito mais cuidado e sistematização os princípios, mas eu tenho um ponto para fazer na discussão em torno dos princípios, fundamentos e objetivos do marco. Aí, sim, desenhar e desenvolver os papéis do poder público e tirar conclusões, obviamente, apenas desafiadoras da nossa capacidade de pensar o futuro. Nada mais do que isso. Então, a primeira questão reside justamente em dizer por que marco civil, o que existe nessa lei de tão diferente das demais. Essa não é uma lei complementar, por que marco? Na verdade, quando se alude à expressão marco, o que se pretende dizer é que isso não é só uma lei, isso é um sistema, isso é um subsistema, porque o direito é um sistema, então nós estamos falando de um subsistema. O que significa ser um subsistema? Significa que eu estou definindo uma área, então eu tenho aí um conceito geográfico, tem limites, tem personagens nessa área, tem os atores, que eu estou definindo quais são, tem as tarefas. E isso tudo, quando eu digo um sistema e um sistema jurídico, então eu estou pensando, existem então os princípios informadores dessa atividade. O que se pretende com isso é dizer que essa estrutura legislativa permite coerência, ela permite que você construa uma série, um conjunto de futuras decisões que possam ser cotejadas e que tenham coerência, que sejam completas, que abranjam todas as situações e que, uma vez que você não tenha, mesmo que você não tenha descrições precisas de todas as situações no futuro, que ainda assim você consiga, a partir dos princípios, a partir dessa construção sistemática, chegar às conclusões que permitem a coerência e que permitem evitar as antinomias, como nós costumamos dizer no mundo do direito, que são as contradições, os conflitos. E por que a internet precisa de um marco civil? Por que ela precisa de um subsistema jurídico? Que talvez seja a questão mais intrigante. Afinal de contas, o direito civil não foi revogado. Nós continuamos tendo um direito civil, o direito administrativo também. Então, por que esse ramo surgiu? Para que um marco civil da internet? É porque, na verdade, a internet é muito mais do que simplesmente uma tecnologia. Ela mudou, realmente, a maneira como diversas coisas acontecem. Ela mudou o sentido, o significado de comunicação social. Até o advento da internet, a comunicação social era descrita tecnicamente como uma relação, um processo de transmissão de informação, ponto-multiponto. Tem sempre um ponto de partida e se espalha para um universo definido ou indefinido de receptores. O que significa dizer que toda a editoração, todo o processo de construção da informação, tem uma origem e o restante das pessoas simplesmente absorvem a informação. A outra modalidade de comunicação é a comunicação bilateral ponto a ponto, que é o telefone. Eu pego o telefone, ligo para alguém e fecho um circuito. E troco informações bilaterais, vão e voltam, mas aí eu tenho um ponto de partida, um ponto de chegada definidos. Com a internet, você rompeu com essa noção, porque você consegue as duas coisas, você consegue o ponto-multiponto e o ponto-a-ponto ao mesmo tempo. Agora, eu posso falar com qualquer um, com todos, e posso também ouvir qualquer um e todos, tudo ao mesmo tempo. E isso é algo que nós ainda estamos, na verdade, tentando nos adaptar a essa realidade. Nós ainda não temos uma perfeita noção do que significa essa mudança. É uma mudança muito profunda. Ela, na verdade, provavelmente afetou de maneira irremediável os próprios padrões de interação humana, como nós os conhecíamos. Existe todo um mundo virtual que é cada dia mais evidente. As pessoas já namoram de uma ou outra maneira, casam de uma outra maneira, se divertem de uma outra maneira. E isso mudou a vida, não mudou só a vida privada de nós outros aqui, se expande de uma maneira assustadora com os dispositivos móveis. E é curioso observar como, frequentemente, quem estuda e pensa a internet não percebe por onde ela está se desenvolvendo. Há dez anos atrás, há quinze anos atrás, quando estudávamos o futuro das telecomunicações no Brasil e adotamos a Lei Geral de Telecomunicações, simplesmente nós não antevimos a internet e o que aconteceria com ela. E também não antevimos o que aconteceria com os aparelhos celulares, com o serviço móvel. O serviço móvel, rapidamente, se transformou, embora tratado como um serviço privado, no grande serviço público brasileiro. porque o cidadão mais desprovido de renda no Brasil, ele não tem um telefone fixo, que é o serviço público universal, contínuo e patrocinado pelo Estado. Não, ele tem um serviço móvel, paga uma das tarifas mais caras do mundo. Mas ele tem um serviço móvel, tem muito mais serviço móvel do que serviço fixo. E esse dispositivo mudou a vida das pessoas. E a verdade é que os comportamentos também mudaram. E tanto existem os comportamentos que todos conhecemos, que têm uma versão no mundo digital, como eu menciono ali, como existem também os novos comportamentos, que ninguém tinha visto antes. E é por isso que, de certa maneira, o ímpeto de proibir, e, portanto, a legislação de natureza penal, foi o primeiro impulso, como a doutora Mônica mencionou, e o marco civil reflete a necessidade exatamente de entender como que esses comportamentos no mundo digital precisam ser tratados com base em que tipo de princípios e como efetivamente direcionar o tratamento social, institucional desse universo de problemas. E a primeira constatação é que o poder público, e aí entendido de maneira genérica, o poder social, tem uma enorme dificuldade de lidar com essa novidade, sob diversos aspectos. Os mecanismos de controle políticos e sociais foram desafiados... Perdão, eu acho que eu estou... Esse aqui já tinha passado, não é? Os mecanismos de controle social vêm sendo desafiados por essa nova realidade. Essa daqui é uma foto da Praça Tahir, no Egito. Por que ela é significativa nessa discussão? Porque o aparelho celular e a liberdade de comunicação que a internet promove, como todos sabem, produziu, em grande medida, uma rebelião social no Egito que transformou a realidade social daquele país. E por quê? Porque todos os mecanismos de censura e de controle social, até então absolutamente eficientes para evitar que a insatisfação emergisse, falharam. E os egípcios destruíram a coesão do poder político no Egito. Isso não significa dizer que a solução para os problemas políticos do Egito emergiu, porque todos sabemos que não. Mas significa que o poder falhou em reprimir a expressão da insatisfação dos egípcios com o quadro político que eles viviam. E isso foi suficiente para mudar completamente a realidade daquele país. Aqui no Brasil, nós vivemos uma coisa semelhante. Não faz tanto tempo assim, vocês se lembram, em meados do ano passado, uma rebelião de proporções inusitadas. O que significou aquilo? Muitas consequências e justificações foram construídas, mas vocês me perdoem, não acredito. Eu acho que o que os políticos e a política faz ou fala sobre a vida social diz mais daquilo que lhes interessa do que daquilo que realmente está interessando as pessoas. E a verdade é que esses movimentos refletiram insatisfação, refletiram agressividade, uma agressividade que é uma resposta a uma vida difícil, uma vida dura da cidade, inicialmente movimentada a partir das nossas condições de transporte, que não são fáceis, são difíceis. E as redes sociais permitiram isso de uma maneira inusitada, surpreendente, e muito dificultaram o processo de repressão, porque a medida evidente e óbvia é a repressão policial. Só que a repressão policial já não é mais completamente opaca, porque os celulares vão junto das pessoas, eles têm câmeras. Mesmo onde não existe um cinegrafista da imprensa, existe um cidadão com uma câmera. E o cidadão com uma câmera é uma publicidade completa daquilo que está acontecendo. Então, as coisas mudaram no ambiente da política e o poder se ressentiu profundamente, e aqui nós temos um exemplo grave. E aqui é o exemplo inverso. O exemplo do Big Brother desenvolvendo uma capacidade de informação sobre os cidadãos que também era inusitada. Como também já foi mencionado pela professora Mônica, o senhor Eduardo Snowden, que é um ex-funcionário da NSA, que é essa organização aqui, ali vocês têm o edifício sede, ali embaixo, nada mais, nada menos do que o data center dos caras, que é do tamanho de... Imaginem a maior loja que vocês jamais assistiram, um shopping. Aquilo ali tem três vezes o tamanho desse shopping em base de dados, com o que há de mais moderno em matéria de capacidade de arquivo de dados. Então, é um mundo. E eles simplesmente recolhiam, sem qualquer tipo de autorização, informação. Recolhiam? Não. Recolhem. Qualquer informação pessoal de todo mundo, do mundo inteiro. De americanos, de brasileiros, de alemães, incluindo a presidente do Brasil e a chanceler alemã, como todos sabem. Ou seja, aqui nós temos também uma questão de descontrole do poder, só que aqui um descontrole diferente. Esse é o descontrole do poder central. Esse é o descontrole do poder econômico também, porque fazer uma estrutura como essa exige um nível de investimento e uma capacidade que só os americanos provavelmente possuem. Mas não nos iludamos. Se os americanos possuem, outros governos, mundo afora, possuem coisas semelhantes. E, portanto, nós estamos diante de uma situação de bastante descontrole e de uma verdadeira crise no processo de, digamos, absorção por parte do poder político, do poder social, dos novos comportamentos e das novas possibilidades que a internet trouxe para a vida social. Bom, com isso chegamos à questão dos princípios e voltamos agora para pensar um pouquinho o nosso marco civil da internet. Como uma estrutura sistemática e sistematizadora, o marco civil, obviamente, elege os seus princípios, elege as suas principais estruturas de... os seus valores fundantes, a partir dos quais você vai cotejar os comportamentos para poder dizer se aquilo está de acordo com o direito ou não está de acordo com o direito. E, então, nós encontramos as primeiras dificuldades. O marco civil, ele é um texto que, embora tenha sido produzido dentro daquele processo colaborativo que a doutora Mônica apresentou tão bem, ele não difere muito da nossa experiência legislativa. no Brasil, nós somos produtores de legislação um pouco desesperados, nós gostamos de falar muito na legislação, nós falamos demais na legislação. Em alguma medida, o marco civil sofre um pouquinho desse problema, ele tem texto, muito texto, muita informação. E, quando nós estamos tratando de um sistema, de um subsistema, e da tarefa de cotejar princípios com comportamentos, nós precisamos, obviamente, nós vamos enfrentar o problema dos conflitos de princípios, da necessidade de hierarquizar e, eventualmente, flexibilizar um princípio para aplicar o outro. E nós vamos ver rapidamente que isso vai acontecer o tempo todo, acontece o tempo todo no direito, e, quando você cria um sistema com uma pretensão tão importante como essa de ser um código, de ser um sistema, um subsistema, e você elege esses princípios, e são tantos os princípios como nós vamos ver aqui, você enfrenta, então, problemas de antinomia e de conflito o tempo todo. O que significa que você conhecer os princípios não necessariamente te deixa com a solução da decisão sobre se aquilo é legal ou ilegal facilmente acessível. O que eu não acho ruim, porque, afinal de contas, só induz que vocês vão continuar precisando de advogados. então, os princípios bom, eu estou observando aqui agora que esse slide está um pouquinho não está completo, houve uma falha técnica, mas é simples, eu também não tenho a intenção aqui de percorrer todos um a um, porque a doutora Mônica já fez isso, eu quero apenas mostrar aqui que nós estamos, nós temos um primeiro quadro, que é o quadro dos princípios propriamente ditos, basicamente desenvolvidos no artigo 3º da lei, lá vocês vão encontrar a liberdade de expressão como princípio básico, a proteção à privacidade, a garantia da neutralidade de rede, a preservação da estabilidade da rede, da funcionalidade da rede, a responsabilização dos agentes, que eu acho que não está ali, a garantia do caráter participativo da rede, a liberdade dos modelos de negócios. Nessa própria configuração aqui, nós já vamos encontrar bastante contradição. No sentido jurídico, não quero dizer que são inconciliáveis, é diferente dizer conflito, é diferente dizer antinomia ou divergência do que dizer princípios inconciliáveis. Então, para começar, eu não discordo absolutamente, eu concordo plenamente que a liberdade de expressão é a grande, o grande fundamento de qualquer regulação civil da internet. Por quê? Porque você está justamente permitindo que as pessoas digam, que elas se expressem, que elas manifestem, que elas escolham, e isso é consagrado na liberdade de expressão. A primeira antinomia surge quando você também elege a privacidade, porque aí você estabelece já um limite da expressão. Então, é a expressão desde que eu não ofenda a privacidade de ninguém, desde que eu não viole, desde que eu não diga algo sobre alguém que esse alguém não gostaria que fosse dito. Ou seja, a liberdade de expressão não é absoluto. Não é um princípio absoluto. Em direito, não existem princípios absolutos ou não deveriam existir. Os sistemas jurídicos com sistemas absolutos são injustos. Há um brocardo em latim que diz sumum ius suma injuria, que significa exatamente isso. Direito supremo em justiça suprema. A justiça reside no equilíbrio, reside justamente no cotejo, na capacidade de equilibrar diferentes objetivos, diferentes princípios. Então, temos um conjunto inicial que o Marco chama de princípios e que, evidentemente, são as estruturas fundantes do sistema. Um segundo grupo é chamado de fundamentos do uso da internet. E aí, fundamento e princípio, eu entendo que é a mesma coisa. Então, é um outro leque de princípios. Vamos examinar esse novo leque de princípios e ele fala em reconhecimento da escala mundial da rede, em direitos humanos, desenvolvendo a personalidade, o exercício da cidadania pelos meios digitais, pluralidade e diversidade, abertura e colaboração, livre iniciativa, finalidade social da rede. Ou seja, esse é um conjunto de princípios menos especializado em algum sentido. por quê? Porque esses são princípios da ordem constitucional, esses são princípios da ordem jurídica, e eles, em alguma medida, já estão contidos em alguns dos princípios anteriores ou os contêm. E, como nós já esclarecemos aqui desde logo, o fato de ser um marco civil não significa que ele não esteja inserido na estrutura do direito brasileiro. Ele continua sendo uma peça no nosso arcabouço legislativo, assentado sobre a mesma Constituição e, portanto, sobre os mesmos princípios constitucionais. Não revogou o direito civil brasileiro aonde não existir contradição explícita. Ele, portanto, faz parte de um sistema em que o direito civil informa boa parte das relações que estão aqui mencionadas. O tempo todo vocês vão ouvir falar em contrato, e contrato não está disciplinado nessa lei. Contrato é uma ferramenta jurídica do direito civil brasileiro. O outro conjunto é um conjunto chamado dos objetivos da disciplina dos objetivos da disciplina do uso da internet. E aqui nós vamos ver, pela natureza, o direito de acesso a todos, o acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida social, à inovação e ao fomento, à adesão a padrões tecnológicos abertos, que o legislador começou a mudar de assunto. ele começou falando de direito, que é um direito de acesso que, em alguma medida, já está contido em outras normas, e terminou, na verdade, fazendo recomendações ou criando diretrizes para as administrações públicas, para o poder público. Porque o fomento é uma atividade que você pode imaginar atribuída ao Estado e não imaginar que esse é um objetivo que você está prescrevendo aos particulares, ao cidadão. Porque, se nós preservamos a individualidade e os direitos humanos, nós temos que admitir que o objetivo com a internet possa ser individualmente selecionado, individualmente imaginado. quais são, então, os papéis do Estado, do poder público, no marco civil da internet, ou na regulação civil da internet, como eu disse aqui. Então, esse, no fundo, é só um esforço sistemático para que a gente possa olhar um bocadinho como é que fica a questão do uso da internet para o Estado quando eu examino os diversos papéis que ele executa nessa atividade. Então, é um esforço simples você imaginar que o Estado vai ser usuário da internet e, nessa medida, vai estar submetido às regras do uso. Pode ser um ator, um empreendedor, como vocês sabem, o Estado tem autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista que desenvolvem atividades empresariais ligadas e podem perfeitamente desenvolver esse tipo de atividades. Tem, pelo menos, a Telebras que, hoje em dia, desenvolve atividades de prestação de serviços de telecomunicações propriamente ditas, mas, aqui no Estado de São Paulo, nós também temos empresas que desenvolvem tais atividades como o Prodesp. Alguém tem aqui da Prodesp? Tem bastante, então. Então, a Prodesp, em alguma medida, não necessariamente provê acesso à internet, mas desenvolve atividades que podem se configurar algumas daqueles aspectos identificados na lei como sendo de atores da internet. O Estado regulador da internet, o Estado policial da internet, onde existem muitas questões importantes, e, finalmente, o Estado juiz da internet. Então, vamos a eles. Então, no papel de usuário da internet é que, talvez, existam as questões mais, digamos, animadoras no sentido. Tem um outro aspecto que não é tão animador assim, que é exatamente essa primeira constatação. A internet destruiu o padrão antigo de serviço público. O serviço público, como eu conheci, porque sou um pouco mais velho, mas os mais jovens já não aceitariam aqueles padrões originais do serviço, sobretudo nas atividades burocráticas do Estado, mas não apenas nas atividades burocráticas. Como nós todos estamos vendo, a cada dia que passa, novos padrões de serviço são proporcionados pela internet e eles simplesmente não vão deixar espaço para aquilo que anteriormente dizíamos que eram as dificuldades ou os problemas na prestação dos serviços públicos. E por quê? Porque os recursos, os novos recursos de tecnologia da informação, associados, sobretudo, a redes sociais e as possibilidades de participação direta do cidadão nos temas do serviço público e da atividade política, simplesmente estão revolucionando, virando de cabeça para baixo aquilo que nós chamamos de serviço público, dos padrões de serviço público. Eu colecionei aqui alguns dos exemplos que me pareceram, que eu conheci mais recentemente e que me pareceram muito, muito interessantes de novas dimensões do serviço público com o emprego desse tipo de cidadão, desse tipo de mecanismo, que é o Collab do Recife, o DataVivo. O Collab é basicamente um site de, na verdade, de reclamações, é um serviço, o Collab e o 11746 do Rio de Janeiro são serviços de reclamação e de acesso do cidadão. Temos até uma oportunidade de fazer uma experiênciazinha. Bom, na verdade, eu acho que você está alugado, sobe mais um bocadinho para ver a... Acho que tem mais lá para cima. Isso. Então, ele é um aplicativo móvel, o cidadão baixa no app no celular e, a partir da app, desce mais um bocadinho, ele passa a poder intervir. Esses são os municípios que já adotam o sistema. Curitiba, Teresina, Rondonópolis, Foz do Iguaçu. Então, a tecnologia, a partir da experiência bem exitosa lá do Recife, está se difundindo. E, na verdade, esse até... Bom, mas eu acho que nós não precisamos ir ao fundo da questão. mas eu apodero o cidadão de posse de um instrumento em que ele registra uma situação urbana, do poder de identificar um problema e compartilhar esse problema com a administração e com outros usuários também, portanto, tornando o processo de interação do servidor, do gestor público com o usuário do serviço público absolutamente mais eficiente, porque eu não preciso ficar numa fila ou pendurado num telefone esperando para ser atendido num número de telefone e, ao mesmo tempo, eu gero dados, eu gero informação que depois vai ser utilizada pela administração para direcionar os serviços. A administração, através desse tipo de mecanismo, sabe aquilo que mais incomoda o cidadão e tem, portanto, possibilidades de agir para se aproximar mais rapidamente dos interesses da cidadania. O outro é o Data Viva. O 1746 do Rio é mais ou menos a mesma coisa. O Data Viva lá de Minas Gerais é uma plataforma muito surpreendente também. Nessa plataforma você tem todas as informações de comércio exterior de todos os municípios do Brasil, cruzadas com informações da RAIS sobre a atividade econômica de todos os municípios do Brasil e, portanto, da ocupação de praticamente toda a população ativa do Brasil. E essa informação foi colocada num formato que foi estudado por especialistas do MIT para permitir que o administrador público ou o empresário, o cidadão interessado em fazer negócios no Brasil identifique oportunidades, identifique carências, identifique potenciais de atuação no Brasil. E, se você puder, vamos ver se a gente consegue abrir um pouquinho. Desce um bocadinho mais. Abre ali Perfil. Isso. Vamos escolher uma localidade. Vamos lá. Localidade no Brasil. Vamos escolher ali na pesquisa para mostrar como o potencial é ilimitado. Vamos escolher Mirandópolis, que é a cidade onde eu nasci. Pesquisar São Paulo é covardia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, isso é tolice. Mas Mirandópolis está lá. Então, vamos escolher Mirandópolis. 27 mil habitantes. O que é o comércio? A importância do comércio varejista, da administração pública, peneciamento de açúcar. Essa informação está distribuída geograficamente e de maneira de network também. Existe um perfil que te permite ver os estabelecimentos que fazem negócios entre si e estabelece a rede. Você também vê, desce um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais. Aqui é o mercado de trabalho de Mirandópolis. Onde estão os empregados? Então, o potencial, não preciso falar mais nada, o potencial dessas possibilidades aqui são exemplos apenas. Podemos voltar agora. São meros exemplos do potencial que a internet, a TI, não apenas a internet, mas tudo isso, tudo que está associado à ideia de internet tem para o serviço público e para a atuação do Estado. Nós estamos falando de um novo mundo desse ponto de vista. E, em alguma medida, essa... Pode voltar para a tela normal. Esse potencial não está apenas limitado ao serviço público, ele também está, digamos, associado à produção de políticas públicas. Já é um tema de... Mais do que um tema de discussão, é uma tendência na produção, na discussão em torno de políticas públicas, pelo menos na Inglaterra e na Austrália, nos países de ângulo-saxões, uma metodologia, uma nova metodologia chamada de Evidence-Based Policemaking, que é produção de polícia ou elaboração de políticas baseada em evidências, que, na verdade, é um contraponto à nossa vivência cotidiana, que é no sentido inverso da produção de evidências para basear decisões políticas. Nós somos acostumados com isso e não acostumados com a ideia de que você pode ou deve buscar evidências para, daí, então, desenvolver determinadas políticas. Essa metodologia é uma metodologia, na verdade, que busca trazer racionalidade, busca trazer objetivos concretos para as administrações, mas ela se torna uma... ela passa a ter um potencial brutal quando você tem dados, quando você pode recolher dados, efetivamente, sobre o que se passa na sociedade, sobre o que o cidadão quer, sobre o como o cidadão realmente gostaria de viver. Então, com isso, o que eu pretendo mostrar é que nós estamos diante de uma mudança, de um ponto em que tudo aquilo que nós vimos em matéria de serviços públicos e de desenho de políticas públicas vai mudar. E as coisas vão mudar, digamos, com essa velocidade estonteante que a internet nos mostrou, tanto em termos do que acontece dentro dela, com a inovação que ela produz, como ela rapidamente chega a todos, porque as pessoas têm sede de conhecimento, elas têm sede de saber, elas já identificaram os instrumentos, a telinha, não precisa ser a tela desse tamanho, a tela pode ser a telinha do celular, do móvel, mas o mais humilde dos cidadãos desse planeta pode aspirar a ter uma telinha, se conectar à rede, achar um Wi-Fi livre em algum lugar e navegar, e buscar, e criticar o seu governante, e participar da pesquisa. Então, nós temos realmente o poder público, desse ponto de vista, ele está sendo desafiado, ele está sendo francamente desafiado. vocês aqui, na verdade, lidam com isso, tenho certeza que não estou contando nenhuma novidade para vocês, vocês estão carecas de saber. O que talvez a gente nem sempre se dê conta é de quão profunda é essa mudança, porque é mais grave do que a gente imagina, nós estamos diante de uma verdadeira revolução social. Há quem compare aquilo que se passa hoje no mundo com a revolução industrial. Talvez nós estejamos assistindo uma nova revolução industrial, uma nova mudança de paradigmas. No mundo privado, por exemplo, estão se disseminando novas moedas, como a doutora Mônica mencionou, bitcoin. Existem outras circunstâncias, como, por exemplo, sistemas de colaborativos, que permitem com que você troque o acesso à sua residência. existe um site, um programa, uma espécie de rede social também, muito utilizada hoje em dia na Europa, que permite que os cidadãos, ao invés de saírem e buscarem a rede hoteleira, escolham pessoas com que convivem eletronicamente e compartilhem as possibilidades de pousada de cidadãos comuns que se oferecem através da rede para receber visitantes e se relacionar com eles mais do que simplesmente lhes oferecer pousada. E o que é incrível é o volume de pessoas que, a cada dia, optam por essa sorte de possibilidades. E isso simplesmente redefine essa própria realidade, o mercado hoteleiro. Então, nós temos agora uma outra possibilidade, que é o compartilhamento de residências. E vai por aí. Tudo que você... Na verdade, tudo aquilo que pode ser compartilhado pode ser compartilhado de uma maneira melhor na internet, com o apoio dessa nova tecnologia que nos relaciona a todos, que nos permite nos pré-conhecermos e fixarmos critérios de confiança entre nós mesmos. E a confiança tende a se transformar, a confiança virtual tende a se transformar no maior valor da vida de todos os cidadãos, na medida em que a sua reputação, constatada e confiada de alguma maneira na rede, vai viabilizar seus futuros negócios. É como nós fazemos, por exemplo, provavelmente todos usam algum programinha para selecionar um hotel, para selecionar um restaurante e ouvir o que disseram os últimos consumidores. Essa é a solução mais inteligente no momento para você fazer uso dessa atividade. Se você vê lá gente se queixando do estabelecimento, esse já sai da lista, porque, afinal de contas, existem tantos. Então, vejam que, no fundo, por mais que nós desconfiemos da internet, nós estamos criando um novo padrão de confiança através da internet e esse padrão de confiança tem uma efetividade que nós ainda não estamos percebendo com a devida acuidade, porque ele está moldando o mercado e a atividade humana a partir de agora. Desse ponto de vista, o marco civil tem um conjunto de diretrizes dirigidas ao Estado, que são essas aqui. integração dos sistemas de informações, tratamento automatizado das informações, que é, na verdade, o maior exemplo é aquele site DataViva do governo de Minas Gerais, porque ali as informações estão em estado bruto também. Você pode utilizá-las, extraí-las para com elas construir novas possibilidades, a despeito da multiplicidade, por outro lado, de visualizações e de inter-relações que já são proporcionadas no próprio site, a compatibilidade das interfaces, a acessibilidade, a participação social do cidadão, a redução de desigualdades e a inclusão digital e a educação, vejam, para o uso seguro, consciente e responsável da internet. Também não preciso dizer para vocês o quão desafiadora é essa lista. Para começar, no primeiro item, integração. Em matéria de informática, integração é palavrão. Como todos sabem, é extremamente difícil e desafiador. Mas vai ter que ser feito. Vai ser feito. É uma questão de tempo. A cada dia que passam, novas ferramentas vão tornando o serviço menos árduo e alguns, infelizmente, vão perecer, vão ficar no caminho. Tem bancos de dados, tem sistemas e estruturas que vão simplesmente ser descartadas. Entre outras razões, porque o volume de informações que se consegue coletar nas atuais circunstâncias tecnológicas já é assombroso. É uma coisa assustadora. Na verdade, todos sabem que os usuários de smartphone, mesmo os que costumam desabilitar o GPS, como eu, ainda assim são rastreados pelo próprio telefone. O que eu não tinha a perfeita noção é de quão útil esse sistema pode ser para a administração em matéria de transporte público. Porque eu posso fazer a famosa pesquisa origem e destino, que é um abacaxi no planejamento de transporte, eu, rigorosamente, poderia fazer isso simplesmente bisbilhotando o fluxo das pessoas na cidade, combinando a informação das telcos sobre a circulação de seus usuários com os eixos que eu quero estudar. Então, veja, nós estamos falando de uma espécie de pesquisa de origem e destino online, em que você fica assistindo o fluxo das pessoas. Em alguma medida, aquele programa lá do Rio de Janeiro já faz isso com o Waze, associou o Waze com a central de comando lá do governo municipal, e você, então, está diante de uma ferramenta maravilhosa. realmente nós temos muito o que aprender com a tecnologia nesse terreno. O próximo é o papel do Estado como empreendedor da internet, que, na verdade, só vai nos permitir dar uma passada rápida de olhos sobre o fato de que, pelo fato de ser Estado, não significa que os órgãos da administração que atuem como provedores de acesso, como provedores de redes, que eles estejam eximidos das obrigações construídas no marco civil. E, como nós vimos, essas obrigações são as obrigações de inviolabilidade da intimidade, do sigilo das comunicações, dos dados pessoais, as obrigações de guarda. Todas essas seriam perfeitamente aplicáveis a um provedor de internet público, a despeito de ser, eventualmente, o próprio Estado desenvolvendo essa atividade, se ele o fizer para terceiros, evidentemente. Eu aqui não estou me referindo às atividades que sejam privativas da administração. Mas, neutralidade de rede, obrigação de guarda, de guarda das informações dos dados pessoais, e aí nós temos realmente, em se tratando da administração pública, uma combinação que pode ser bastante explosiva, que é a quantidade de informação e de dados que os cidadãos enviam ao Estado por razões as mais diversas, e que, eventualmente, o Estado, quando, além de ser o repositório delas por dever de ofício, quando ele associa com a atividade de provedor na internet, ele se torna um obrigado a uma responsabilidade, ou passível de uma responsabilidade bastante significativa, bastante importante. Algo a prestar atenção no futuro em se tratando de atividades públicas. O passo seguinte é a questão do Estado como o regulador da internet. Regulador, qual é o sentido, qual é o significado de regulação aqui? Na verdade, eu acho que caberia distinguir entre uma regulação de índole propriamente econômica, que é aquela dirigida à atividade privada no sentido de proteger ou regulá-la para evitar danos, danos econômicos e outras possibilidades, daquela administrativa genérica, que, em princípio, todos estão submetidos. Então, uma primeira observação importante é que o fato de existir o marco civil e de ele ter criado algumas obrigações específicas, que, basicamente, consistem na chamada neutralidade de rede e na promoção da expansão da rede, da fiscalização das regras de proteção ao usuário, ainda existe um poder de regulação genérico e espalhado pelo Brasil, espalhado pela comunidade. Um exemplo que eu acho que é muito elucidativo disso é o comportamento de algumas prefeituras do Brasil com aquela APP que permite o compartilhamento de caronas. Vocês ouviram falar. Essa APP foi banida rapidamente no Rio de Janeiro, proibida, e, recentemente, eu vi, inclusive, manifestações de servidores da NTT dizendo que ela é uma violação do direito por permitir que cidadãos ofereçam carona remoto, remunerada teoricamente para terceiros. E aí nós temos um conflito interessante. Que conflito é esse? É o conflito entre a inovação, a possibilidade de resolver problemas de maneira inusitada, eventualmente com um grande ganho de eficiência para a sociedade, para o trânsito, para a comunidade, e o papel do Estado regulador, que, de antemão, talvez seja o aspecto mais criticável de momento, numa mera atitude de proteção do mercado existente, e o regulador funciona como um regulador econômico, você está tomando o mercado dos taxistas, você está desviando usuários do sistema de transporte. Então, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que eu estou protegendo o usuário, que eu estou protegendo o conforto dos usuários, a segurança dos usuários? Não, eu estou dizendo que eu estou preocupado com a perda de receita do sistema, que pode me trazer problemas econômicos na relação contratual, e que você está desviando o tráfego dos taxistas, que, por outro lado, são uma outra comunidade que vive dessa atividade, embora o Estado não lhes garanta nada. Então, não quero tomar partido, não conheço e nem estudei o assunto a esse ponto, mas salta aos olhos o fato de que você está diante do verdadeiro conflito que nós... Esse conflito não é, digamos, inusitado, ele vai se tornar cotidiano. A cada momento você vai topar com uma novidade, sendo que algumas, como essa, eu proibi e, supostamente, estou conseguindo evitar. em boa parte das situações, eu não vou conseguir fazer isso. Não vou conseguir fazer isso. No caso da NTT, até é interessante mencionar, a NTT tem um direito de regulação sobre o tráfego interestadual. Recentemente, em um serviço de consultoria para a NTT, eu constatei com os técnicos da NTT que esse serviço costuma ser pirateado. Só que, ao tomar conhecimento do volume da pirataria, me foi informado que a pirataria representa 80% desse mercado. E eu, sinceramente, não consigo entender pirataria que responde por 80% do mercado. Isso, para mim, não é pirataria. Isso significa que o mercado funciona e que a regra é que não funciona. Certo? E, quando você tem situações em que a regra é completamente discrepante da prática, não é hora de a gente tentar moldar a prática à regra. É hora de a gente moldar a regra à prática. Isso é um, digamos, é uma questão da vivência com o mundo do direito. O direito pode algumas coisas, o direito não pode tudo. Não adianta você escrever na Constituição que o salário mínimo é assim ou assado. Você vai ter que viver com o salário mínimo que você consegue praticar na sociedade. Então, do lado da regulação especialmente criada no marco civil, nós então encontramos a questão da proibição, da discriminação, da degradação do tráfego. Nesse terreno, eu tenho uma discordância com a visão geral e comumente propagada do assunto. Eu entendo perfeitamente e defendo o sentido da neutralidade de rede como uma defesa do usuário, do cidadão, contra a manipulação da rede e a possibilidade de prejuízo ao usuário, da filtragem, por exemplo, do conteúdo para dizer o que você pode e o que você não pode acessar na rede. Isso não faz o melhor sentido. Assim também como entendo o temor de que estruturas econômicas sejam montadas em prejuízo dos usuários. Entretanto, a afirmação da neutralidade de rede como um princípio absoluto me parece uma tolice. E por que uma tolice? Porque quem conhece rede ou a internet, para você, quem conhece a internet sabe que ela é uma estrutura em camadas. A internet tem diversas camadas. A primeira dessas camadas é a estrutura física onde você coloca propriamente as conexões. A segunda são as conexões elas mesmas. Algumas são de fios, fibra ótica, outras são de radiofrequência, radiofrequência terrestre, radiofrequência satelital. A internet existe porque existe a rede. Se não existisse a rede, não existiria internet. E a rede é um elemento técnico, ele existe, ele precisa ser administrado. Então, o problema da questão do marco civil... Oi? Já há dois minutos eu estou... Como disse, eu sou um pouco falador, mas eu vou acelerar. O problema das restrições ao gerenciamento das redes de telecomunicação é que você corre o risco de inibir o desenvolvimento da rede. E nós não podemos deixar de entender que a velocidade com que a internet se espalhou, a eficiência ou a velocidade com que ela se torna mais eficiente e mais capaz decorre da maneira como a rede se apresenta a cada momento para atender essas demandas. um dos exemplos que pode ser bem ilustrativo do que significa isso é a mudança do telefone meramente de voz para o smartphone. Essa mudança representa, do ponto de vista técnico, um salto de volume de tráfego de dados. Enorme. Ainda hoje, entretanto, quando você tem um smartphone e o tráfego da rede está congestionado e isso é impossível saber com antecedência, que podem acontecer circunstâncias inusitadas, uma rua fica interrompida e, de repente, um monte de automóveis se concentram ali e as pessoas ficam paradas, começam a usar o celular e a herbe próxima, que é a antena de celular, fica carregada, congestionada. Nessas situações, o gerenciamento de rede derruba o uso de dados para que você possa falar com a voz. Isso é gerenciamento de rede. Isso poderia, numa visão um pouco filosófica, dogmática do assunto da neutralidade, significar que estou fazendo degradação de tráfego. Nesse caso, acho que ninguém poderia dizer que é indevida, porque ela é devida. Eu preciso permitir que as pessoas usem o telefone na sua finalidade primordial, dado que não estou conseguindo atendê-los na outra finalidade. Mas você vai encontrar gente que vai ficar revoltada dizendo que não, eu tentei usar, eu tinha uma questão que eu podia resolver ali no dado e eu não pude, porque houve uma manipulação do acesso à rede. Então, esse é o extremo. Essa é a situação absurda que não faz sentido. Então, nós estamos diante de uma circunstância em que é preciso cotejar valores, é preciso cotejar princípios. Não por acaso, o debate em torno da liberdade de modelos de negócio, que acabou afirmada também no marco civil e que, em alguma medida, aguarda uma contradição naquele sentido que nós falamos inicialmente, de valores que têm que ser cotejados, proporcionalizados. Por quê? Porque você também não faz sentido que todos sejamos, todos tenhamos garantido um acesso à internet medíocre, que não nos permite a todos desenvolver tudo aquilo que nós gostaríamos de desenvolver. Isso também não faz sentido. em nome da neutralidade, eu não posso simplesmente proibir as possibilidades, o potencial da internet. Então, nesse terreno da regulação, me parece que o mais importante é que a regulação não seja deformadora do potencial econômico que nós estamos assistindo. E, nos exemplos que eu usei aqui, eu pude demonstrar, imagino, que existe uma forte relação entre a regulação estatal e as possibilidades futuras que a internet nos trará. O estado policial da internet. O estado policial da internet também não traz grande segredo, salvo, na verdade, os deveres específicos que foram criados, que já em si guardam uma outra contradição, porque, como vocês sabem, há um poder de polícia sobre a obrigação de atender a regra da guarda de dados pessoais, de logs de acesso, uma penalização importante para essa atividade, mas essa estrutura, como também foi observado pela doutora Mônica, ela possui uma certa contradição com a própria defesa da privacidade. Manter bancos de dados com a informação pessoal, na verdade, representa um risco de violação da privacidade e não o contrário, porque a finalidade da reserva desses dados é a responsabilização, é o disclosure, você está fazendo a reserva dos dados exatamente para violar a privacidade nas situações, obviamente, de violação de outros direitos e do direito de terceiros, mas é intrínseco à manutenção desses dados esse conflito, esse confronto. No outro bordo, que eu acho que está bem representado ali pela figura do Edward Snowden, nós temos outro risco, que é o risco do Estado bisbilhotar a vida do cidadão e, dessa maneira, influenciar a cidadania, influenciar o processo democrático. A situação que emergiu lá das denúncias do Snowden é uma situação gravíssima, não apenas naquilo que toca à ameaça que, para todos os cidadãos, representa o Estado interferir, e recolher dados pessoais para te acompanhar, para te monitorar e, no fundo, responder a pergunta se você é um terrorista ou não, a sua atividade é perniciosa ou não é, de antemão, como também nas relações intergovernamentais. Foi muito bem observado que o escândalo estremeceu as relações entre os Estados Unidos e o Brasil, entre os Estados Unidos e a Alemanha. Foram evidenciadas as circunstâncias de espionagem que todos conhecem. Alguém não desconfiava que os americanos espionavam brasileiros, alemães, franceses? Lógico que não, isso faz parte, quem assiste cinema conhece a espionagem, mas não dessa maneira, não com esse nível de intimidade. E abriram-se, então, na verdade, questões muito importantes para o futuro da democracia em torno da proteção ou não de dados pessoais, algo que, nesse momento, está sendo debatido também no episódio do lançamento do iPhone 6. Imagino que todos viram também o iPhone 6 tem um novo mecanismo de encriptação das informações contidas no smartphone. Esse mecanismo de encriptação está sendo acusado pelos governos americanos de violar ou de dificultar o processo de controle e de fiscalização do governo americano sobre atividades anti-americanas. Então, veja você que proteger a privacidade é considerada, nesse momento, pelo governo americano como uma afronta ao dever dele de bisbirotar a vida de todo mundo. Aqui temos também um problema de grave ou de importante magnitude para ser lidado no futuro. Finalmente, o Estado-juiz tem o papel mais difícil, talvez, de todo esse processo de organização do sistema jurídico da internet, porque é no judiciário que desaguarão os principais conflitos de princípios, os conflitos entre cidadãos e o Estado e mesmo entre Estados, para dirimir e fazer o cotejo dos diferentes princípios a serem proporcionalizados. Eu acho que já mencionei os aspectos mais importantes que me interessavam aqui, que são aqueles relacionados com o conflito de princípios, e faltaria mencionar a questão também transnacional da vigência do código. Essa é uma das dificuldades mais importantes dessa questão. Uma das situações que deixaram o judiciário bastante desconcertado diante dos problemas da internet é o fato de não poder submeter o responsável concreto pelo fato de você acessar serviços que não necessariamente se encontram no território nacional. Então, a solução do Marco Civil é uma solução formal. Se tem um terminal no Brasil, se alguma das atividades de coleta, de manipulação, armazenamento acontece aqui, a vigência é brasileira. Mas isso funciona quando você tem um responsável, quando você tem quem responda. Ou seja, isso funciona com os grandes. Isso não vai evitar aquilo que é realmente a pirataria, aquilo que é realmente a fonte de delitos cibernéticos, porque esses vão ser simplesmente feitos abroad e não há o que possa evitar. Então, há aqui um futuro de muito esforço para que se construam realmente soluções eficazes nesse terreno. Com isso, eu chego àquilo que eu chamei das conclusões que podemos tirar nesse momento do Marco Civil. O Marco Civil é um passo, um primeiro passo, um passo fundamental, evidente, na construção de um sistema, um subsistema jurídico que possa abranger as realidades que a internet trouxe para a nossa vida. O poder público, nesse sentido, tem um papel fundamental, essencial. Boa parte daquilo que o futuro nos vai proporcionar através da internet passa, sim, pelo poder público e pela sua capacidade de desenvolver uma prestação melhor de serviços públicos, de apropriar-se de ferramentas para a construção de serviços públicos e também na possibilidade de elaborar políticas a partir do grande volume de dados que vai encontrar e desenvolver daqui para frente. Também passa pela neutralidade econômica da regulação. A regulação, tanto aquela especial de que eu falei, como a regulação geral das atividades privadas, pode muito inibir o impacto da internet e da inovação da internet sobre a vida das pessoas, sobre a economia brasileira. Obviamente, a fiscalização e a repressão às infrações contra os direitos dos usuários na internet também depende muito do Estado, na sua capacidade de fiscalizar. E, lá na ponta, no judiciário, o equilíbrio do cotejo desses diversos princípios, dessas situações de conflito, de proporcionalização de princípios, é talvez o desafio mais radical, porque vai ser preciso realmente abrir o olho, como na imagem da justiça alterada, abrir o olho para entender exatamente o que se está escolhendo de um lado ou de outro. É isso que eu tinha para dizer, fico agora à disposição para debater com quem desejar. Muito obrigado. Obrigado.